Música Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV E pra cantar pra todos nós é com satisfação que eu convido Lourenço Itabai Música De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Veio na madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio o burrão Cortando o estradão, sai a galopar E vou escutando o gato berrando Sabia cantando no jeque de bar Música Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando por rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos tomem que eu via, passear de canoa Nas lindas da goa, de águas frissalinas Que doce lembrança, daquela festança Onde tinha danças, é lindas, é lindas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado O mundo judia, mas não derrotado Eu sou bem guiado Pra minha mãezinha já telegravei Que já me cansei de tanto sofrer Esta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Unha bobeando no escurecer A lua prateada, clareando as estradas A relva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Volta bem Volta bem Viu lá por baixo e fina virtual Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versas que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz O mundo das armas de drogas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso do chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria ao minha solidão O destino é o meu calendário O meu dissolário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Com minha viola no peito Meu verso são feito Pro mundo cantar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Agora vai cantar uma moda aqui Lembra muito Zero Prato Com certeza Os rodeios aí Vamos lá então Distância danada É triste viver ausente de alguém que a gente ama Coração fica doente Sofre, chora e reclama Às vezes precisa chorar Pra curar a dor do peito Tem lama, sofre paixão E tem paixão, sofre despreito Distância danada Diz o dia de mim Distância danada Não me faz sofrer assim Quando a noite vai chegando Sua saudade bate na porta É uma solidão danada O coração quase não suporta Vou dormir, não tenho sono Vou correr, não tenho fome Sua ausência está acabando Com a vida deste homem Distância danada Distância danada Não me faz sofrer assim Distância danada Distância danada Não me faz sofrer assim Não me faz sofrer assim Eu não sei Não me faz sofrer assim Obrigado Depois do dia chuvoso A saudade ainda aperta mais, né? Obrigado, gente Essa moeda que eu tava agora Pra você cantar com o nome aqui, ó Esse é o hino Pra as cabanas, aqui ó Nossos amigos Craveiro e cravinho Cantaram aí O recanto onde eu moro é uma linda passarela O cara já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto o bando, bate o sininho da capela E lá vou eu provostar do peito, Deus me sente nela Um dia que o meu almoço é um ponto boi da tela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franquinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bão de arado e bão de cela O reitinho das crianças, a bravaquinha, a cinderela Alinhada no terreiro, papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito, o tempo de mão de chinela A voz só se aflome a pé, vou apertando a fibra Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franquinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora, deixo sendo a comutela Eu levo meu viradinho, é um pãozinho de tigela É só farinha com louco, mas da gema bem amarela É esse o meu almoço, que dá-se seco na tela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franquinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não estimulando em mim, não é mal que eu dominar pra nela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é ruim pra ela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhos Com franquinho na panela Todo mundo vai, todo mundo vai Dançar no forroção do dores e do tabai Hoje tem festa de rodeio no pedaço O peão pegando o laço pra mostrar como é que faz